Ganhei de novo, macaquinho! Ei! Pra onde você vai? Não quero mais jogar! Não sabe perder, né? Não! Ei, macaquinho! Você vai ficar o dia inteiro nesse celular? Eu vou! Venha brincar comigo! Agora não! Hum! Olha, vovó! O homem chutou a bola num monte de bolas! Ready? Go! O que será que tem ali, Minetinha? Não sei! É um elefante! Achei um chocolate! É bom pra comer! Achei um galão de água! É bom pra beber água! Achei uma tigela! Essa aqui é boa pra colocar a refeição dos animais! Achei um canudo! É bom pra beber!